Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim. No outro dia, havia uma notícia sobre um novo documentário da Netflix que me chamou a atenção. É sobre a história de um homem, de um mergulhador, que quando estava nos seus mergulhos encontrou um polvo escondido debaixo de umas conchas, debaixo de umas pedras, e ficou curioso e começou a seguir o polvo. Parece que se tratava de um polvo muito tímido, digamos assim, que não tinha grandes desejos de ser seguido, mas isso estimulou este mergulhador e levou-o a procurar conhecer melhor os seus movimentos. Até que teve uma ideia maluca. E se eu viesse aqui todos os dias e filmasse este polvo? Normalmente é uma ideia que pode parecer maluca, mas foi o que ele fez. Todos os dias, todos os dias, durante um ano, este homem seguiu o polvo e filmou-o durante duas horas, ali, debaixo de água. Só ao fim de 26 dias é que o polvo perdeu um bocado da sua timidez e lhe tocou com um dos braços, com um dos tentáculos no braço deste homem. O documentário depois continua, e eu tenho de dizer que não o vi, mas pelo que percebi, a verdade é que este homem foi tirando algumas lições deste relacionamento com esta criatura, com este polvo. De tal maneira que o documentário se chama assim, O Meu Professor Polvo. Uma das coisas que ele dizia é que o estar ali metido, no meio do oceano, filmando aquela criatura, levou-o a pensar no relacionamento que ele tinha com as outras pessoas. Em concreto, do modo em como ele se relacionava com o seu próprio filho. Como disse, eu não vi este documentário, mas tenho a certeza que algumas pessoas gostarão muito de o ver, e outras poderão criticar e dizer, olha, como é que é possível que este homem perca duas horas por dia, ali, à volta de um polvo? Se ao menos fosse um arroz de polvo, ou um polvo alagareiro, agora ali, atrás daquele polvo a filmá-lo durante um ano? Bah, parece impossível. A verdade é que tudo isto me fez pensar num tema que marca o mês de setembro, porque este mês começou com a Jornada Mundial de Oração, pelo cuidado da criação. E isto é algo que pode fazer parte da nossa conversa com Jesus. O Papa Francisco tem insistido, insistiu na sua encíclica Laudato Si, sobre a necessidade de uma conversão ecológica. E às vezes este discurso pode entusiasmar algumas pessoas sem que percebam totalmente o que o Papa quer dizer, e pode provocar a crítica de outras pessoas, a quem isto parece um exagero. O Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, na carta que escreveu aos diocesanos, no início deste ano, falava desta conversão ecológica, e dizia, sintetizando a encíclica do Papa, que comporta três atitudes. A primeira é uma gratidão pela obra criadora de Deus. Quantas vezes agradecemos nós a Deus toda a criação? Quantas vezes agradeço eu a minha própria vida? Podemos rezar desta forma? Podemos dizer, como nos sugere o Salmo 138, Eu vos dou graças, Senhor, porque maravilhosamente me criastes. Sermos gratos pela criação. Depois, dizia Dom Manuel, nesta sua carta, termos a consciência de não estarmos separados das outras criaturas. Com elas formamos uma comunhão universal. É evidente que isto se dá de um modo próprio com as outras pessoas, com os outros seres humanos, com quem partilhamos a mesma natureza, mas também há uma comunhão com as outras criaturas. Deus quis pôr a nosso cargo o cuidado de toda a criação. E a terceira atitude desta conversão ecológica é o desenvolvimento das capacidades que Deus nos deu para ajudar a resolver os dramas deste mundo. Talvez alguns tenham facilidade para se dar conta de dramas que acontecem na natureza à nossa volta, a poluição, a aniquilação de uma espécie, sem se dar conta de outros dramas que acontecem com pessoas que estão ao nosso lado e que nós não chegamos a conhecer bem. Também há, pelo contrário, outras pessoas que parecem que manifestam uma total falta de sensibilidade e de cuidado com a natureza. O discurso de muitos neste campo parece incoerente. É o Papa que o diz na encíclica Laudato Si, Sem querer criticar o autor daquele documentário que falei há pouco, porque está a fazer o seu trabalho, poderíamos dizer que não tem sentido para nós andar duas horas atrás de um polvo se não andamos pelo menos duas horas atrás de uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Um pobre, um indefeso, um amigo nosso que tem uma grande ignorância acerca de Deus, a quem nunca ninguém lhe falou de Deus, um velhinho que está a morrer e que precisa de carinho, são esses os gritos que temos de escutar, em primeiro lugar. E podemos pedir na nossa oração, Jesus, ajuda-me a escutar esses gritos. No outro dia lia uma história de um homem que fez uma viagem a Roma e que enquanto estava a andar pela rua, viu um pobre sentado à porta de uma igreja. Esse mendigo pediu-lhe dinheiro, mas ele preferiu acompanhá-lo e comprar algo para comer com ele, e foi com ele a um bar e comprou alguma coisa para comer, foram falando um bocadinho, meteram conversa, ele explicou-lhe de onde vinha e ele ficou contente por ter podido ajudar aquele pobre. Mas talvez o que não contasse é que pouco tempo depois, a andar mais à frente, encontrou outro pobre, que era russo, e que também lhe pediu dinheiro. Desta vez, este pobre foi sincero e disse que não queria dinheiro para comer, mas para comprar uns cigarros. Ele, está visto que estava num dia de boas ações, ele foi com este pobre também, aproximou-se de um quiosque e comprou um maço de tabaco. O homem ficou emocionado e esteve ali a falar com ele durante um bom bocado. Quando já se ia embora, o pobre perguntou-lhe, olha, tu és católico? E ele disse que sim. Então, vou-te dar um presente. Mas antes de lhe dar o tal presente, perguntou-lhe outra vez, mas és católico, católico, a sério? E ele disse-lhe que sim. Então tirou um terço do bolso e entregou-lhe esse terço, enquanto lhe perguntava, sabes quem é que me deu isto? Pois, não, não sei. Foi o Papa. Ele então lembrou-se daquelas imagens que se via na televisão com o Papa a almoçar com os sem-abrigo de Roma e disse-lhe, olha, se foi o Papa que te deu esse terço, deves ficar com ele. No entanto, ele insistiu em que queria oferecer-lhe aquele terço. E a conclusão que ele ficava é que recebeu um presente muito maior do que aquilo que deu. Um terço para rezar pelo Papa e por dois inesperados novos amigos. Amigos improváveis, poderíamos dizer. Devemos ouvir os gritos da natureza. Sim, devemos ouvir os gritos daqueles que nos rodeiam. Como tu, Jesus, ouviste. Devemos prestar atenção àqueles que valem pouco ou que não têm nada para dar, segundo a lógica deste mundo. Como tu, Jesus, fizeste. Assim, o ouvimos no Evangelho de hoje, quando Jesus, diante da pergunta dos apóstolos sobre quem é o mais importante, pegou-o numa criança, pô-la junto de si e disse, quem acolher é meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Jesus faz de mim uma pessoa mais acolhedora. Como tua mãe, como Maria, que a todos soube acolher, que acolheu São João ao pé da cruz e que agora me acolhe também a mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.